Salve galera do YouTube, beleza? Aqui é o Guilherme com mais uma videoaula para vocês. Bom, vamos continuar com o nosso curso de Linux. Eu vou passar alguns outros comandos aqui que eu ainda não mostrei. Na aula passada eu mostrei os comandos básicos, tipo, para vocês poderem navegar nas pastas, excluir arquivo, copiar, mover, comandos básicos. Então vamos lá. Nessa aula eu vou mostrar alguns outros comandos. Um comando bem utilizado, se você for utilizar o Linux, vamos supor que você queira instalar um programa. Tipo, como que você faz isso? Você vai instalar um pacote, instalar uma ferramenta. Se tiver no repositório, basta você dar aqui o apt-get install, nome da ferramenta. E ele vai pegar lá dos repositórios e vai instalar a ferramenta para você. Um outro comando bem interessante, se você quiser atualizar o sistema, é o apt-get update. Ele vai atualizar o sistema. E o outro comando bem interessante também é o locate. Por exemplo, vamos supor que eu queira saber que diretório está localizado esse arquivo aqui. Source. List. Que é o arquivo dos repositórios. Ele vai voltar aqui para mim, onde tem esse arquivo aqui. Ele mostra aqui todo o caminho. É o etc, que é a pasta de configuração. E esse source list aqui, pessoal, geralmente não. Ele é os repositórios do sistema. Onde está todo o repositório. Para você poder baixar uma ferramenta, etc. Vamos supor que você foi lá, alterou esse arquivo aqui, source list. E colocou os repositórios do Ubuntu. Aí você quer mudar. Como que você vai fazer? Você vai alterar esse arquivo, source list. Vai dar um nano. Aqui. Ou um VAI ou qualquer outro. Vai colocar aqui o caminho. No caso aqui. ETC. APT. Source list. Aqui está todos os repositórios do... Aqui está o repositório atual do Kali Linux. Vamos supor que eu queira colocar o repositório do Ubuntu. Aí eu vou lá na internet, pego e copio o repositório do Ubuntu, colo aqui, salvo, venho aqui, dou um APT, GET, UPDATE. Pronto. E vou botar com o repositório do Ubuntu. Agora eu posso instalar ferramentas que geralmente já vem no repositório do Ubuntu. Através do apt-get install e o nome da ferramenta. Ok. Então eu mostrei o locate, mostrei o apt-get. Um outro comando bem interessante pessoal, principalmente para pentesters, assim, tipo, é o ruiz. Você consegue pegar, tipo, todas as informações de um determinado site. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ruiz. Por exemplo, na coleta de informação, tipo, na fase do pentest, você consegue coletar informações, tipo, de um determinado site. Por exemplo... Deixa eu pegar um site aqui, de exemplo... Para carregar aqui... Vamos supor o Banco do Brasil. Eu quero coletar informações sobre o site do Banco do Brasil. Então eu vou virar aqui... Vou achar aqui o site do Banco do Brasil. E com isso eu consigo coletar várias informações sobre o site. Consigo pegar e-mails, várias coisas. Então eu vou copiar isso aqui... Então eu vou copiar isso aqui... Eu vou apagar isso aqui... Vamos tirar o... Vamos tirar o... O HTTP... Ok... Olha... Ele pegou aqui todas as informações... É... Conseguiu e-mails... É... Data... É... A região que tá... Tá hospedado... E-mail... E-mail... Muita coisa... Então tipo... Com isso você consegue fazer um levantamento de informação... O que facilita bastante na fase do... Do... Pentest... Aqui ó... Responsável... Nome... Aqui... Várias coisas... Então é um comando bem interessante... O comando... É... Ruiz... E outro comando pessoal... Bem interessante... É... O... CHMODE... Por exemplo... Você quer dar permissão para um determinado arquivo... Vamos supor que eu criei lá um script... Vou criar um... Vou criar um... Vou criar um script simples aqui... Vou dar aqui um... Um... Vou dar um ls... Vou entrar aqui no... No... Desktop... Vou criar um script aqui... Vou chamar aqui de... Test... .sh... Ok... Vou dar um nano... Nota que ele criou o arquivo ali no... 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 Desktop... Vamos criar um script simples aqui... Vou colocar aqui um echo... Testando... .x... Salvar... Yes... Enter... Beleza... Se eu for tentar rodar esse script... Eu não vou conseguir... Por quê? Porque ele não tem permissão de execução... É... Nem de escrita... Nem de leitura... Nada... Então vamos tentar rodar esse script... Para vocês verem... Vou colocar aqui um... Como que eu rodo um... Um script em sh... Vou colocar aqui... . Barra... Tô no diretório... É claro... Do... Do script... E vou passar aqui o nome do script... No caso... Test.sh... Ele não vai rodar... Porque não tem permissão de execução... Ó... Permissão... Alguma coisa assim... Como que eu dou permissão... Para... Poder rodar esse arquivo... É bem simples... A gente vai utilizar o comando... CHMODE... E... Por exemplo... Permissão de execução... A gente vai utilizar o... X... Permissão de leitura... A gente vai utilizar o... O... R... Permissão de escrita... A gente vai utilizar o... W... Quer dizer... Write... E... Aí a gente passa o nome do arquivo... É... Por exemplo... Eu posso colocar aqui... O nome do script... No caso... Test.sh... Ok... Dei permissão de execução... Leitura... E escrita... Agora se eu der um ls aqui... Ó... Nota que ele já tá com uma cor diferente... Ele tá com um verde... Mais... Mais destacado... É... Em negrito... No caso... E... Aqui não... Porque aqui ele ainda não é um arquivo executável... Agora a gente deu permissão para ele... De execução... Leitura... E escrita... Um outro modo de dar... Permissão total... É você fazer isso aqui... Ó... CHMOD... É... 777... E o nome do arquivo... Ele vai dar permissão total... Pra... Tudo o usuário... Ok... Então... Bom pessoal... Nessa aula é isso... Espero que vocês gostem... E... Só lembrando pessoal... Um outro... Outros... Dois comandos... Que eu esqueci de passar aqui... Que é o... IfConfigure... Pra você ver... As configurações de IP... No CMD lá do Windows... A gente utiliza lá o... IPConfigure... Aqui no Linux... A gente utiliza o... IfConfigure... Aí ele vai mostrar o... O IP da... Interno aqui da... 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 Máscara de rede... Várias informações... E a gente tem o comando... Ping também... Por exemplo... Se eu quero... Ver... Tanto de... Se tá com internet... Digamos assim... Então eu posso dar aqui um... Ping... No servidor do Google... 888... Ele vai começar a disparar aqui ó... Ó... 20ms... 10ms... Quer dizer que... Tá com internet... Tá pingando e tá com internet... Então é isso galera... Espero que vocês gostem... Se você gostou... Deixa o like... Se inscreva no canal... Até mais... Falou...